Olá crianças, tudo bem com vocês? Todo mundo pronto aí para mais um vídeo, para mais uma aula? Mas antes eu quero saber, vocês estão se cuidando? Estão lavando as mãos várias vezes ao dia? Estão fazendo uso da máscara para não precisar sair? Mas já sabem, falamos todas as vezes, de preferência, fique em casa. Porque eu me importo com você. Vamos lá então? Então, hoje nós vamos fazer mais um joguinho aqui lúdico. É um jogo que você vai trabalhar a precisão, a sua concentração e a sua tolerância à frustração. Então vamos ver até quanto tempo você consegue ter paciência para conseguir realizar essa atividade. Certo? Nós vamos fazer uso aqui de um material reciclável, no caso uma garrafa PET, duas garrafas PET. Então eu peguei duas garrafas dessa, aí você dá uma lavada nela, só joga uma aguinha rapidinho, não precisa ser um monte de água não, para não desperdiçar. Limpa ela só para não fazer sujeira. Então você vai precisar de duas garrafas PET, pode ser aquelas que são verdes, tem uma outra de outras cores, não importa. Peguei duas iguais. Ah, você não tem ainda? Não tem problema. Quando você tiver, lembra de guardar, tá bom? E aí quando você tiver todo o material, aí você faz o jogo e você brinca aí. Certo? Vamos precisar também de uma tesoura sem ponta, mas peça para um adulto te ajudar, porque nós vamos fazer um corte nessa garrafa. Então, vamos precisar de durex ou fita crepe, se você tiver colorida, adesivos aí para você enfeitar, pode pegar e bolinhas. Tá bom? Eu peguei algumas aqui que eu tenho e esse é o material que nós vamos fazer uso. Então vamos lá, como é que faz a montagem disso? Aqui onde tem, na primeira garrafa, nós vamos fazer o corte só da parte superior da garrafa, só da parte de cima. Então ela tem um risquinho aqui, é aqui que nós vamos cortar. Então a gente vai vir aqui, vai pedir para o adulto, o adulto vai lá e vai cortar para você bonitinho. Tcharam! Já deixei cortado, é claro. Tá bom? Então cortou aqui. A outra garrafa, você vai cortar a parte de baixo, o fundo da garrafa, certo? Então você vai pegar lá a garrafa, aí não, você pôs para cá. E vai cortar o fundo aqui da garrafa. Pediu lá para a pessoa que mora com você aí que é adulto. Tá. E aí essa parte eu não vou fazer uso, vou usar só a parte de baixo. Então eu tenho agora a parte de cima, a parte do meio junto com a de baixo, grudado, e uma só a parte de baixo. Tá? Como que nós vamos fazer aqui, ó? A parte de cima eu vou pôr de ponta cabeça dentro da parte maior. Vou encaixá-la aqui, ó. Ela fica certinha, ó. Ela nem cai, nada. Mas, para garantir, eu vou pôr um pedacinho de durex. Só para que ela não escorregue. Coloco aqui de um lado. Deixa eu ver só se ficou reto aqui o bico para baixo. Bem no meio, coloco do outro lado. Ok? Então, fiz isso daqui. Agora eu já vou colocar as bolinhas lá dentro. Vou colocar todas as bolinhas que eu tenho aqui dentro. E depois que você joga, você não precisa desmontar não, tá? Dá para você deixar sempre montado e continuar jogando. Não tem problema nenhum. Pronto, eu coloquei as bolinhas. Agora eu vou pegar a parte de baixo da garrafa, a última parte que sobrou, e vou encaixar aqui. Ela vai encaixar por fora, tá bom? Agora é a hora que você vai poder decorar aí a sua garrafinha. Coloquei. Só para garantir que ele não saia, eu vou passar a fita na emenda. Passo toda a fita. E se você tiver uma fita colorida aí, fica mais legal. Se eu não tenho, então eu vou usar o que eu tenho. Você também vai usar o que você tiver. Ah, só tem fita crepe? Pode ser também, não tem problema nenhum. Vou cortar aqui um pedacinho, né? Não perder a ponta. Ok. Pronto. Está feito. Qual que é o objetivo agora? Você vai ter que fazer esse movimento para cima, para fazer com que a bolinha suba e caia lá dentro desse bico. Uma bolinha só? Não. Todas. E aí você pode, depois que você conseguir tudo, você começa a fazer por tempo. Você calcula o tempo lá e vê quanto tempo você gasta. Então você vai jogando até acertar. Não é fácil. Talvez para você seja. Para mim, está um pouco difícil. Mas eu consigo acertar. E aí você vai lá treinando. Por isso que a garrafa tem que ficar. Você viu que a minha deitou um pouquinho aqui. Eu tinha que deixar dela mais no meio, mas não tem problema nenhum. Opa! Quase foi. Acho que minha bolinha está grande demais aqui. Mas ela cabe. E aí você vai até você acertar todas as bolinhas lá dentro. Você viu que esse tempo eu só acertei uma. Aí você pode trabalhar a sua mão esquerda. Você pode trabalhar a sua mão direita. Olha a importância de passar o durex lá antes. Está vendo que ela acabou entortando? Conforme eu fui jogando, ela foi entortando. Bom? E aí você vai até conseguir colocar todas as bolinhas lá dentro. Opa! Já consegui três, quatro, cinco. E aí você vai pegando o jeito. Vai com a mão esquerda. Mais uma. Faltam só quatro. Faltam só três. Faltam só duas. Faltam só uma. Uhul! E aí estão todas lá no lugar certo. Ah, quer brincar de novo? Só você virar de ponta cabeça. E aí você inicia novamente. Certo? Façam aí. Façam um comentário lá se vocês conseguiram ou não. Se foi fácil, se foi difícil. Tá bom? Lembra? Faz com a mão direita. Depois faz com a mão esquerda. É legal você estar trabalhando sempre os dois lados do seu corpo aí. Certo? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. Um abraço. E até o próximo. Tchau, tchau! Tchau!